Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, o meu nome é João Vida da Silva e esse é o J Críticas É sobre críticas de filme, críticas de série e críticas de desenho e também críticas de música Mas eu não vou focar muito nesse em críticas de música por agora Hoje o filme da Fez é 365 dias ou 365, acho que é DNI É um filme que chegou no catálogo da Netflix lá no início do ano Muitos críticos falaram e eu resolvi assistir esse cocô Se você quer saber o que eu achei sobre esse filme, é só assinar aqui a chamada, deixar o teu gostei E compartilhar com seus amigos caso você ache que esse canal é bom Porque tem muito conteúdo que eu acho que são bacanas pra você Conteúdo sobre esses filmes Então, simbora, roda a vinheta que a gente daqui a pouco fala sobre Muito bem, esse 365 dias Ele é um filme que foi escrito pela mesma pessoa que escreveu o livro Que é a Blanca Limpinska, que também está nesse filme E você tem a Bárbara Bialovski, alguma coisa assim, que também é a diretora do filme E também tem ali o Thomas Mendes e o Thomas Klin Martins, alguma coisa assim Esse é um filme de origem polonesa e italiana É um filme que pega muito essa questão do eroticismo Esse filme, você se lembra muito em 50 Tons de Cinza Que é um filme muito ruim Eu assisti ele ano passado e eu não li o livro de 50 Tons de Cinza Mas o filme em si é muito ruim Você não tem muito o que falar sobre aquela produção Mas 365 dias, ele pega muito esse questionamento desse filme de 50 Tons de Cinza Que era o homem que é manipulador, que quer dominar a mulher E a história, ela se baseia quando o cara rapinta a Laura Que é interpretada por Ana Ma Seiluka, alguma coisa assim Mas ela é habitada e a ideia é que ela se apaixone por ele em 365 dias Quando eu assisti, eu terminei de assistir o filme Eu sempre, cara, sinceramente, se você me voltar para assistir esse tipo de filme Eu não vou assistir porque eu acho chato, eu acho asqueroso demais Eu me perguntei muito quando eu terminei de assistir o filme Que assim, quando eu terminei de assistir o filme Eu começo a me questionar sobre alguns assuntos Se o filme for bom, eu vou fazer alguns questionamentos Design de produção, fotografia e tal Mas quando o filme, ele é problemático Eu me faço a pergunta O que fez a equipe técnica resolver gravar esse filme? Então eu me faço muito essa pergunta Eu anotei algumas coisas aqui Então sempre que eu for falar uma coisa Vai aparecer na tela o tópico que eu estou falando Eu acho que esse negócio de você aprisionar a pessoa Como forma de você dizer que quer tomá-la Eu acho que isso, em alguns casos, é um pouco errado Obviamente, mas não chama muita atenção Que nem quando eu falei a respeito do segundo tom de cinza Eu realmente coloquei isso Porque assim, é uma ideia que não funciona E assim, eu até estava lendo uma matéria Hoje, quando eu estava pesquisando sobre o filme Se falava muito sobre Que a sequência de 365 dias Seria feita em um filme adulto E cara, esse é um filme muito problemático É um filme que você não Que assim, os personagens são bobos Por exemplo, você tem o namorado da Laura Que é um cara Sei lá, ele tenta puxar O assunto tenta ser o mais cômico possível Mas é um cara que realmente não tem isso Então as pessoas, elas até se questionam Por que você não gostou do filme? Eu não gostei do filme porque o filme Ele não entrega uma coisa legal Ele não entrega uma coisa produtiva É uma coisa que não funciona Eu até poderia dizer que é uma outra visão De 50 tons de cinza Mas eu acho que não Mas acho que não Realmente Eu não gosto dessa questão De você tratar a mulher como um objeto E o que o protagonista Interpretado pelo Michel Marron Que interpreta o Dono Massino Ele traz isso Ele quer provar que a mulher Ela é desmaterializada Ou seja, ela não tem nenhum valor Mas eu até acho que Quando eu estava Assim, quando o filme vai se apresentando Eu até achei que Até achei Cara, eu acho que todos os youtubers Estão errados Acho que esse filme Ele tem um pinguinho de De coisa boa Mas Não Infelizmente o filme é problemático Do início ao fim Você não Você não percebe algo novo Você não percebe que O filme ele trata De Sei lá De uma crítica Até poderia Até poderia Colocar que ele traz Uma crítica Sobre Essa questão Do relacionamento Obsessivo Ou seja Quando o homem Ele quer Ele prende a mulher Em casa E ele quer Dizer que ela tem que Ser submetida a ele Sem menor custo Coisa que não é real Porque A pessoa em si Ela tem que ser livre Para decidir Suas próprias Coisas Eu até percebo Assim que A Laura Ela Ela até poderia Ter gostado Do 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 cara Do Do dono Marcino Mas eu acho que Eu acho que ela não tinha Outra objeção Ela não tinha Outro Negócio Para Para se tratar Sabe Porque ela Ela não podia fugir Porque ele sempre Vai estar Atrás dela Por exemplo Quando você está ali No final do filme Quando Ela está discutindo Com o ex-namorado dela E eles chegam ali No apartamento dela E E lá do outro lado Está o dono Marcino Dizendo que Ela Ela não queria Ser Incomodada por ele Pelo Pelo ex-namorado dela É um filme Muito problemático Um filme que não trata Sobre muitas coisas É É um Essa questão É Uma questão mais técnica Esse filme Ele usa Muitos planos Mais abertos E fechados É E sempre Você vai ver Esse contraste Você Sempre Vai ter Aquela Aquela Aquele efeito De fotografia Que a câmera Ela vai Ela Ela vai girando Em torno do personagem Quando ele está em movimento Funciona Mas tem que ser Tem que ter uma Narrativa Para que isso Caiba bem E o teleexpedulador Ou seja Quem estiver assistindo Perceba isso E tem um verdadeiro sentido Também você tem A questão De você Aceitar A situação Eu até digo Que não é bem Aceitar a situação Porque Ela estava ali E ela precisava Aceitar Porque se ela não aceitasse Ela Morreria O que O que É até justificável Porque ela Infelizmente Morre No final Você também Tem a A questão Da aceitação Do protagonista Da protagonista Que é a Laura Com aquele Erro Para ser Aceitável Ou seja Você pegar Tanta Essa Essa questão Do Do cara Que quer Possuir A mulher Quer Ter Ela Para si E você Isso é uma ideia Muito errada Você vê isso na sociedade Que o homem Ele quer Ele quer mostrar Que a mulher É objeto dele Que é uma propriedade dele Então Até no início Do filme Ela até fala Que ela não é propriedade De ninguém Mas Acaba Que o filme Ele traz Essa ideia Que ela Era mesmo A propriedade Do 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 Cara Ela Ela se vê Como aquela mulher Que não é feliz Mas está Com Com o Cara E Para ela Tudo isso É aceitável O que Para mim É assim Eu Eu até Fico um pouco Confuso E até Eu não gosto De falar Sobre isso Mas é uma coisa Que eu não curto E muitas mulheres Também não A mulher A pessoa O homem Enfim Todo mundo Tem que ser livre Com suas próprias Opiniões Com suas próprias Coisas Isso é uma coisa É um pensamento Totalmente machista Também tem A questão Do Do estupro E Da questão Não Daquele estupro Personalizado Ou seja Aquele estupro Mesmo Do cara Fazer Aquela ação E A outra Pessoa Não querer Porque Ela queria Você percebe isso Ela queria Fazer aquilo Mas Essa questão Do estupro Com a questão Da aceitação Você aceitar Essa Parada É uma coisa Muito confusa Para mim Por que? Porque Você Tem uma cena Ali Que ela Acho que ela Ela está no banheiro Está banhando E ele também Está banhando Em um outro Lado E aí Ela 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 faz um negócio Que deixa ele Excitado E aí Ele até Ameaça Ela Dizendo que Não Poderia Brincar Brincar Com as sensações Dele Então é uma coisa Que é muito Confusa Confusa Demais Cara Cara Você Cara Esse é um filme É um dos piores filmes Que eu assisti E um dos filmes Mais problemáticos Você não percebe Muita coisa Do Do amor Que Que vira É Uma O amor que vira Um vício obsessivo Ou seja Na verdade Não existia Eu Eu não digo Que era Realmente O amor Mas A consequência Que isso trouxe É Isso virou Aquele amor Que vira Também Um vício Obsessível É uma coisa Muito voltada Para esse Negócio É Gente Então É Esse é o meu Review De 365 dias É Eu vou falar Que Se você não assistiu Eu vou dizer Que a menina Morre Né É Só que Eu É Porque Assim Na cena Falava muito Que ela Que ela Estava começando Lá com o cara Né E aí Eu não sei Se realmente Foi o cara Que mandou Ela É Matarem Ela Ou se foi Uma outra pessoa Eu acho Assim Pela narrativa Que eu vi Eu acho Que ela Ela Foi morta Por um outro Telefonema Que não era O Dono Marrone Mas É isso Que eu achei Sobre esse filme O filme É horrível É chato Não tem Nenhum Argumento Não tem Nenhuma produção Legal E É isso É É 365 dias É um filme Horroroso Ridículo Imperfeito Não tem Nenhuma atuação Dos personagens Nota 2,2 E Uma Estrela e meia Dorada